Acharam? Eu estava derrotado Quem achou estava errado Eu voltei, tô aqui Se liga só, escuta aí Ao contrário do que você queria Tô firmão, tô na correria Sou guerreiro e não pago pra vacilar Sou vaso ruim de quebrar Oitavo anjo do apocalipse Tenebroso como um eclipse É, seu pesadelo tá de volta No puro ódio, cheio de revolta Vou te apresentar o que você não conhece Anote tudo, vê se não esquece Você verá que não deixei me envolver Pra sobreviver, por aqui tem que ser Mesmo no inferno é bom saber com quem se anda Se não embaça, vira, desanda Vejo vários irmãos tomando baque O barato é feio, bem pior que o crack Quiaca todo dia, cabo branco na mão Encontrar a morte é um dois ladrão Mas o pilantra foi sentenciado Sua pena morrer esfaqueado Aqui é foda, não tem comédia O clima é de tensão Maldade, inveja A destruição mora nesse lugar E mesmo assim não deixei me levar Subi chegar Na unidade, pá Faça o contrário Caro pode te custar Obrigado Deus Por me guiar Só em ti eu tenho forças pra lutar Descobri que a gente se perdeu Eu tenho cinco milímetros